Então seja bem-vindo ao Dia D desta semana. O Dia D, como sabe, é um programa criado aqui no âmbito do canal Acordo do Dinheiro para analisar o país visto do lado direito. Também sabe que nós temos um conjunto de quatro comentadores e semanalmente estão apenas aqui dois. Desta semana é o João Marcos Almeida e o Vasco Rota, que é que quero agradecer desde já. E agora a questão seguinte, do que é que vamos tratar esta semana? Olha, da tensão entre a Ucrânia e a Rússia, ainda o boicote ao Chega e aquela cena maravilhosa do final de semana que foi cantar o grande La Vila Morena depois de uma cerimónia entre Portugal e França, com a presença do professor Marcelo Belsouza e do presidente Emmanuel Macron. João, queres começar pela Ucrânia barra Rússia? Podemos começar pela Rússia-Ucrânia. Imagino que vamos deixar a paródia da Cantilena para o fim. A Cantilena fica para o fim. Rússia-Ucrânia. Isto é a sério. Ou seja, a Rússia quer mesmo invadir a Ucrânia? Não sei se a Rússia quer invadir a Ucrânia. Bluff. Acho que nem o Putin deve ter ainda tomado a decisão final. Não, Bluff não é. Também não é Bluff. Nós sabemos que quer invadir, quer dizer, uma invasão convencional, invadir toda a Ucrânia, o que se chama uma grande invasão militar e tentarem conquistar Kiev. E tomar conta do Putin. Acho difícil, acho que ele não quer, acho que é difícil ele querer porque percebe que tem muito a perder e pouco a ganhar. Acho que isso ele não quer. Mas não quer dizer que não possa usar a força militar com fins limitados e em várias frentes. Pode usar a Marinha para fazer bloqueios navais à Ucrânia, pode usar as forças terrestres para forçarem a independência de Donbass, no fundo fazer na Ucrânia, o que já fez na Geórgia e na Moldávia. É verdade. Onde conseguiu forçar a independência de pequenos territórios que faziam parte desses países em claves, mas com maiorias russas. E, portanto, Donbass pode perfeitamente fazer o mesmo. Portanto, há várias opções que o Putin deve fazer. Mas acho que há uma coisa que é muito importante dizer, tendo em vista o debate na Europa em geral, mas também em Portugal. Quer dizer, não vale a pena ver qualquer dúvida. Neste caso, a Rússia é a potência agressora e a Ucrânia é a potência agredida. Mas, ó João, Putin diz o contrário. Diz assim, então vocês já andaram... Quando nós negociámos o fim da União Soviética, nós negociámos um cordão sanitário aqui à volta, vocês já violaram isto tudo. Vocês quem? Vocês o Ocidente. Nomeadamente países que entraram para a NATO. Não é agora só falta a Ucrânia. Não, mas esse ponto, vamos lá ver. Vamos lá ver. Primeiro, alargamento da NATO. Vamos começar uma coisa de cada vez. Alargamento da NATO. Não há nada... Quer dizer, nunca houve nenhum acordo com a Rússia, dos Estados Unidos, nem da NATO, que a NATO não se alargaria. Quer dizer... Os russos dizem que sim, João. Os russos dizem que sim, mas não houve. Que as negociações de modificação. Não, mas não houve. Os russos dizem que sim, mas houve pontos. Não, mas qual é que é o argumento? É que, no fundo, quer dizer, quando aqueles países, quando acabou a União Soviética, aqueles países se tornaram livres, deixaram de ser satélites da União Soviética. Não é para continuarem a ser satélites ou ter uma política extrema limitada por causa dos interesses da Rússia. São países que têm toda a liberdade de definir onde é que querem estar, quem são os seus aliados e quem são os seus adversários. Não foi a NATO que os foi chamar? Foi eles que quiseram aderir. E há outra razão. É que se eles aderiram, para alguma razão, deixaram de ver a Rússia como uma ameaça apesar do colapso da União Soviética. Porque a ameaça da Rússia em relação àqueles países não começou com a União Soviética. É muito importante que as pessoas percebam isso. E depois há aqui outro ponto central, que é o seguinte. Portugal, como um pequeno país, isto tem a ver com um princípio fundamental das relações internacionais, que é um pequeno país não estar sujeito à vontade de um grande vizinho. Ora, nós somos um pequeno país e temos um grande vizinho. Algum português aceitaria que a Espanha determinasse a nossa política de alianças? Não faltava mais nada. Mas isto é um princípio que nós temos que aplicar aos outros pequenos países que têm fronteiras com grandes países. E quando Putin diz assim... Isto é um interesse nacional, é um interesse de Portugal. Mas, João, e quando Putin diz assim, vocês americanos aceitariam mísseis no Canadá ou no México? Bom, houve mísseis em Cuba durante décadas. É verdade, não é? Na União Soviética. Mas acabou com o governo. Acabou mal, mas houve. Agora, depois há outro ponto importante. É que Putin, em relação à Ucrânia, Putin sabe perfeitamente que a Ucrânia não vai entrar na NATO nem a curta nem a média próxima e provavelmente nunca entrará. Mas o presidente do Ucrânia diz que quem tem que decidir se é a Ucrânia e está disposto? Não, a Ucrânia diz que sim, mas a NATO obviamente que não pode aceitar um país em que parte do território está ocupado por forças externas. Porque isso significaria que a Ucrânia no dia a seguir a entrar podia acionar o artigo quinto. E como é óbvio, a Ucrânia não vai entrar na NATO e Putin sabe isso muito bem. O principal problema de Putin, ele diz que é a NATO e fala da NATO porque quer criar divisões entre europeus e americanos. Mas não é a NATO, é a União Europeia. O grande problema para Putin é a União Europeia. Porque a União Europeia é que pode trazer desenvolvimento económico à Ucrânia e consolidar o regime democrático na Ucrânia. E isso é que Putin não quer. O que Putin não quer é uma democracia a funcionar ao seu lado e é os ucranianos a começarem a ver melhor do que a maioria dos russos. Isso é que Putin não quer. E por isso é que Putin quer destabilizar a Ucrânia porque não quer que a Ucrânia se desenvolva. Além de que, e voltamos ao ponto onde eu comecei, a Rússia como potência agressora, Putin acha que a Ucrânia não deve ser independente. Putin acha genuinamente que a Ucrânia faz parte da Rússia. Não há razão nenhuma para ser um país independente. Exatamente, é uma postura imperial a que se mistura, uma postura revisionista. Agora, estar a confundir quem é o agressor e o agredido, eu ouvi pessoas dizerem que as tropas, que os cerca de 100 mil soldados da Rússia estão na fronteira com a Ucrânia porque a Ucrânia pode atacar a Rússia ou pode atacar os russos em Donbass. Isso é o que está a ser dito nas televisões russas. Quer dizer, por amor a Deus, então quer dizer, Donbass está conquistada por forças paramilitares russas desde 2014, na altura em que a Rússia anexou a Crimeia, que aliás não foi reconhecida por nenhum país até hoje, nem a China. Portanto, ocupa Donbass desde 2014. Estamos em 2022 e só agora é que os russos de repente se lembraram que os ucranianos podem ser uma ameaça para os russos que vivem em Donbass. Então durante oito anos não foram ameaça nenhuma, agora de repente é que se lembraram ah, vamos lá pôr 100 mil soldados porque a Ucrânia pode ser uma ameaça para Donbass. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Se me engano, João, como é que estás a ver o problema? Acho que o João acabou de falar. Como é que eu estou a ver o problema? Não sei. Espero que não estejamos a viver um momento múnico, não é? Porque na altura, não é verdade, na altura as pessoas também não percebiam a importância da Checoslováquia e não sei quantos. E Chamberlain fez o que fez, o que deu tempo suficiente a Hitler para depois preparar a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que do ponto de vista de Putin, eu creio... Eu ontem estava a ver um programa americano noticiário e o Jake Sullivan, que é o diretor do National Security Council, disse que a invasão será quarta-feira, portanto, aqui a dois dias. Eu duvido muito que haja uma invasão convencional, como o João diz, porque os riscos desse tipo da ação são substanciais. Agora, o que é que Putin quer? Mas são substanciais do ponto de vista militar? Sim, do ponto de vista da revolução. Mas qual é? Quer dizer, é invadir e depois ocupar e a resistência... Mas a revolução está farta de fazer isso, nas últimas décadas? Não, nem por isso. Não, nem por isso. Não, nem por isso. Fez isso, quer dizer, nas últimas décadas fez isso em 56 na Hungria, 68 na Checoslováquia, Fez no Afeganistão. Fez no Afeganistão, correu bem. Promoveu a guerra na Geórgia. Promoveu, com certeza. Mas, apesar de tudo, não eram... Tchetschénia. Não, mas não Tchetschénia. Tchetschénia é outra coisa. É certo, claro. É muito diferente. Mas o problema não é só invadir, é invadir e manter, evitar os ataques, guerrilha, etc. Isso era uma pergunta que eu tinha para ti. Tu achas que se a Rússia cometer o erro de invadir a Ucrânia e tentar manter-se lá com competência militar, corre o risco de ter um Afeganistão na Europa? Corre. Corre, com certeza. Quer dizer, os ucranianos acho que já o disseram, de uma forma muito clara. E uma coisa é invadir, vamos lá ver, um país que praticamente... Não tem organização nenhuma, como é o Afeganistão. Outra coisa é invadir, a Ucrânia, com forças armadas, apesar de tudo, já experientes desde a anexação da Crimeia. Agora, o que Putin quer? O que é que Putin quer? Putin quer várias coisas, não é? Acho que eu concordo com o João em algumas coisas que diz, mas o que Putin verdadeiramente quer é renegociar as regras da convivência europeia, da ordem internacional europeia, no fundo. Mas quer outra coisa também que eu acho que é importante, que o João não referiu, que é o Nord Stream 2. Isto não tem sido muito falado. O gasoduto. O gasoduto, porque o transshipment de gás pela Ucrânia vai parar daqui a dois anos, a memória ainda não me falha. E, portanto, o Nord Stream 2, para quem não sabe, é um gasoduto que passa... Vem pelo oceano. Vem pelo Báltico. O mar Báltico. O mar Báltico. E vai ser a grande forte fonte de fornecimento na Alemanha. Os alemães, nas últimas semanas, têm tido uma posição muito ambísima. Pois, porém é que os alemães só acordaram agora para o problema, não é? E os americanos, porque Donald Trump impôs sanções para impedir a finalização do gasoduto, depois Biden retirou as sanções e permitiu que isso acontecesse e agora aparentemente diz que se houver um conflito, sanções serão impostas ao Nord Stream 2. Isso para Putin é muito importante, não é? Se bem que menos importante do que era, há seis meses atrás, porque, entretanto, os russos e os chineses já negociaram um acordo a 30 anos. Portanto, há aqui muitas coisas a acontecer do ponto de vista estratégico, a longo prazo. Mas tu achas que se a União Europeia e os Estados Unidos impuserem as tais sanções restritas, aliás, punitivas, que é coisa que eu tenho sempre dúvida, se alguém sempre que furam este tipo de bloqueios, isto é suficiente para deter Putin? Não é? Não, não. Aliás, os russos, o embaixador russo na Suécia disse, numa linguagem mais colorida daquela que eu vou usar, disse que se estava nas tintas para as sanções. E acho que o regime na prática se está nas tintas. Quer dizer, os russos já há sanções contra a Rússia por causa da Crimeia, mas isso não vai dissuadir. Nós é que temos um bocadinho esta ideia de que todos os regimes estão interessados no bem-estar da população, na prosperidade da população e não querem sanções. Mas, quer dizer, não é o caso. Eu não tenho a certeza. Depende muito das sanções. Agora, tem que ser sanções a sério. Não podem ser sanções como no caso da Crimeia. Ó João, mas ao fim do ano ou dois começa a haver furos e as coisas aparecem no mesmo. Não, não, não. Mas há maneiras de fazer coisas. Por exemplo, o Reino Unido aqui terá um papel central. Se o Reino Unido quiser, consegue magoar a sério. Pessoas muito próximas de Putin, à volta do Putin, são figuras atrás do regime. E o próprio Putin. Mas porquê? Por causa do congelamento de... Congelaram todos os bens que eles têm no Reino Unido. Mas se é que ainda lá está. Não, não. Algumas coisas estão. Algumas coisas estão. Olha, desde logo, por exemplo, acabar com o investimento da Abram a Vítios no Chelsea. A Abram a Vítios, as pessoas sabem, é um frontman do Putin. E daí? Quer dizer... Não é assim-se particularmente... Não, não é. Mas quer dizer, mas são coisas que magoam, são coisas que doem, sobretudo aquelas figuras à volta do Putin, do regime, que têm uma vida... Eles atacam o Ocidente, mas gostam muito de estar no Ocidente, ter casas no Ocidente, com os filhos tudo em escolas no Ocidente. Gostam muito dessas coisas, não é? Portanto, isso pode-se fazer. Mas há outras coisas. Por exemplo, as sanções. Sanções a sério a bancos russos, já é uma coisa muito complicada para a economia russa. Sanções a sério a novos projetos da LNG, que os russos estão a desenvolver na Sibéria e no extremo norte do país, no Ártico, também são sanções que doem. O Nord Stream 2 é uma sanção que dói à Rússia. Portanto, eu acho que as sanções podem doer. Agora, eu concordo que não são as sanções que vão impedir Putin de usar a força militar contra a Ucrânia. O que pode impedir Putin verdadeiramente de usar a força militar contra a Ucrânia é os seus cálculos em relação aos custos que a prazo isso teria para a Rússia. E uma guerra que durasse muito tempo na Ucrânia iria levar à morte de milhares de soldados russos e rapidamente a guerra se tornaria em popular na Rússia. E isso é o que Putin mais tem. Mas isso nunca foi nenhuma deterrent, digamos assim, para o regime russo. Eu discordo, Camilo, discordo. Porque, se tu fores ver, a Rússia tem feito isso sistematicamente. Tem contestação em Nagorno-Karabakh, nestes sítios na Chechénia, teve no Afeganistão e não foi por causa disso que saíram lá. É verdade, mas como disse o Vasco, a Ucrânia não é a Geórgia, nem a Moldávia, nem a Chechénia, não é nada desses pequenos países ou até repúblicas que fazem parte da Rússia, como a Chechénia. É uma coisa muito diferente da Ucrânia. E há uma coisa que nós não nos podemos esquecer. Putin é uma pessoa muito racional. Putin viveu a queda da União Soviética. Ninguém antecipava a queda da União Soviética 4 ou 5 anos antes dela cair. Putin sabe muito bem o desgaste que foi para o regime soviético e a guerra no Afeganistão durante 8 anos. Sabe melhor do que qualquer um de nós. Ele viveu aquilo. Ele era oficial da KGB quando a União Soviética acabou. Portanto, ele sabe perfeitamente que mesmo as ditaduras totalitárias são mais frágeis do que parecem. E rapidamente podem cair se houver uma grande insatisfação popular. Portanto, Putin vai ser cauteloso em relação a isso. E esse é o principal fator disso a Ziba em relação a uma invasão da Ucrânia. João, deixa-me fazer esta pergunta. O resto do mundo não devia ficar preocupado neste momento. Porque reparem, toda a gente sabe que a Ucrânia... Não, é mais grave do que parece. Toda a gente sabe que a Ucrânia pode mesmo ser invadida e que a Rússia pode ganhar a guerra. O resto da Europa não devia estar preocupada. É que reparem uma coisa. A gente fica a saber que os Estados Unidos não estão para se meter nisto. Não, mas eu acho que o resto da Europa está muito preocupada. Quer dizer, Macron não teria ido a Moscouva só ano passado se não estivesse muito preocupado. O novo chancelor alemão Scholz não iria à Moscouva amanhã se não estivesse muito preocupado. É óbvio que estão muito preocupados. A ministra de Austro-Britânica esteve na Rússia a semana passada. É óbvio que estão muito preocupados. E, no fundo, estão a ir a Moscouva para procurar, através da diplomacia, e evitar o uso da força militar. É óbvio que estão preocupados. E outra prova que estão preocupados é que esta crise... As pessoas dizem, e é verdade, que Putin está à procura do estatuto de grande potência para a Rússia. E, portanto, isto também é uma maneira de combater aquele mundo bipolar entre os Estados Unidos e a China. Agora, falou-se muito mais da Rússia nos últimos dois meses do que nos últimos três ou quatro anos. É verdade. Mas também se falou muito mais da NATO nos últimos dois meses do que nos últimos quatro ou cinco anos. E achas que a NATO se uniu? Claro que se uniu. É óbvio que se uniu. Ninguém na Europa... Quer dizer, eu acho que há duas conclusões um bocadinho mais profundas que temos que retirar mais uma vez desta crise. A primeira. A Alemanha e a França só têm poder para se opor aos Estados Unidos, como aconteceu na Guerra do Iraque, quando estão aliados à Rússia. E eles puderam se opor à Guerra do Iraque em 2003 porque tinham a Rússia do mesmo lado. Foram os três. Quando estão contra a Rússia, não conseguem estar contra os Estados Unidos. Não conseguem. Quando estão contra a Rússia, têm que se juntar aos Estados Unidos. Mas é aí que o que é chegar, Vasco, nós estamos num momento em que a Europa vai perceber definitivamente que tem que ter uma força europeia de tecido. Não, supostamente já o percebe, não é? Não sabem exatamente que tipo de força é que quer ou como é que... Quer dizer, é isso que Macron anda a dizer há anos, não é? E tem razão. A França tem razão nesse aspecto. Pode ter ou pode não ter. Quer dizer, uma força autónoma europeia implica muitas coisas, os custos de constituir uma força de assinamento. E financeiros. São absolutamente brutais. Quer dizer, as pessoas não sei se estão preparadas para esse tipo de coisa. Mas há algo que é ainda mais importante, que é, nós temos uma força, vamos usá-la para quê? E isso não é claro, porque neste momento, se a Rússia invadisse, o que eu acho que não vai acontecer já agora, mas se a Rússia invadisse, a União Europeia faria exatamente o quê? Resposta é nada. Claro. É nada. Sim, João, mas isso... Não pode falar de questão militar. Não, não fazia nada. Não fazia nada. Isso é que é grave. Mas isso é uma resposta, eu discordo-te, aliás, em relação às sanções, porque se nós olharmos para a história, tu tens, porventura, um caso onde as sanções funcionaram, que foi contra o regime de apartheid na África do Sul, do resto não funcionaram. Porque foram sanções a sério. Portanto, eu acho que Putin não tem medo de utilizar a força, mas fala-o de uma forma racional. Fê-lo. Portanto, também achas, como o João, que ele é um tipo cerebral e racional... Ah, não, acho, acho, quer dizer, e fê-lo de uma forma muito deliberada pela primeira vez na Tchetschénia. A gente não esquece disso, quando inicialmente tomou o poder. Aliás, antes de ser presidente, quando era primeiro-ministro de Boraciel, fê-lo na Georgia, fê-lo em vários sítios, mas de uma forma muito calculada. O que eu não vejo aqui é o benefício do uso da força. Vejo o benefício da ameaça, do uso da força, levar as pessoas a negociarem com ele, a reconhecê-lo. Para todos os efeitos, a Ucrânia jamais entrará na NATO. E, portanto, ele praticamente ganhou tudo o que há para ganhar. Eu não vejo exatamente o que é que ele ganhará mais. Bom, há uma coisa que já conseguiu, deu o cabo da economia aqui com a Ucrânia, porque todo este ambiente de instabilidade e hostilidade põe em causa de investimentos e põe em causa de investimentos. Eu não sei se isso seria uma prioridade, mas, quer dizer, a Ucrânia já não entra na NATO, já não entra na União Europeia. Para todos os efeitos, os sinais que foram dados pela Europa e pelos Estados Unidos é que a Ucrânia é mais ou menos, está mais ou menos na esfera de influência em Rússia. E, portanto, eu não vejo o que é que ele tem mais isto a ganhar. Isto não estou seguro. Isto acho que há alguma ambiguidade, até porque é interessante ver, depende de país para país. Por exemplo, a França parece estar mais à vontade com uma espécie de filanização da Ucrânia do que a Alemanha, do que a própria Alemanha, porque é muito interessante ver sempre as viagens que fazem os líderes. Macron foi a Moscovo e só depois é que foi à Ucrânia. Scholz foi primeiro à Ucrânia e depois é que foi a Moscovo. Estes sinais em diplomacia são muito importantes. Mas a Alemanha é muito mais reticente a tomar posições extremas. A Alemanha é mais reticente, porque a Alemanha, e daí também muitas das contradições da política alemã... Portanto, a Europa está dividida, é o que tu estás a dizer. Claro que está. Se é verdade que a Alemanha tem relações económicas e sobretudo no setor de energia muito mais importantes com a Rússia do que a França, também é verdade que a Alemanha preocupa-se muito mais com os interesses dos países da chamada Europa Central que estão entre a Alemanha e a Rússia do que a França. Muito mais. Não é? É o que está lá. Não, não. Portanto, há aqui contradições nos dois países. Agora, que a União Europeia está dividida, é óbvio que está e é difícil não estar. Quer dizer, a questão da União Europeia estará sempre dividida porque são vários países, há vários centros de poder. Aqui é que está a saber se está muito ou pouco dividida e, no momento de tomar decisões, o que é que vai prevalecer? Se a divisão, se a unidade... A União Europeia está em qualquer destaque sempre unida e dividida, simultaneamente. O que é importante é perceber, quando se toma a decisão, o que é que prevalece. Agora, em relação, por exemplo, à política de defesa europeia, concordo com o Vasco, o problema... Há anos, há anos e anos que se fala da necessidade da União Europeia ter uma política de defesa militar, a União Europeia ter uma política de defesa, a sério. Mas o problema é os custos e não só os custos políticos a pagar por isso, a vontade e a capacidade... Não sei se vai. A única dúvida que eu tenho é, se a Rússia não ficar contente com isto e começar a fazer ali aproximações, imagina, à Roménia, o que é que faz a União Europeia? Não sei, mas neste momento, a política de defesa europeia é nato. Neste momento, a política de defesa europeia é nato. Se o dia a NATO desaparecer, aí a questão muda radicalmente. Mas é aí como vai chegar. Mas neste momento, a política de defesa europeia é nato. Não vale a pena ter qualquer ilusão. E as capitais europeias não têm qualquer ilusão em relação a isso, apesar de coisas que possam dizer em público. Mas em privado não têm qualquer ilusão em relação a isso. Como tu viste com o Trump, a certa altura, a gente já estava a duvidar que o Estado disse estivesse disposto a defender a Europa. E, obviamente, que o antecedente de Trump é uma coisa que preocupa os europeus. Os europeus verdadeiramente, neste momento, não sabem se a Aliança Atlântica é uma política externa norte-americana ou se é uma política externa do Partido Democrata e não do Partido Republicano também. Isso, obviamente, que preocupa os europeus. Mas eu sempre achei... Mas isso não era a posição de Trump. Eu sempre achei que se a Aliança Atlântica um dia acabar, é porque os americanos querem que ela acabe. Não vão ser usurpos. Eles querem que a Aliança Atlântica acabe. Ninguém tinha dúvidas também sobre isso. Vamos passar para o segundo tema, que já exagerámos muito agora na questão da Ucrânia e da Rússia. E vamos falar da Serco ou Chega. Tu ainda querias tocar neste assunto, não é? Sim, o Serco ou Chega. Quer dizer, mais uma vez há aqui o PS a fazer tudo para valorizar o Chega e para enfraquecer o PSD. No fundo, António Costa está a conseguir uma coisa que mais tarde, se cá muitos dirão, que foi o líder do PS mais habilidoso politicamente que alguma vez houve, incluindo Mário Soares. Porque o que António Costa conseguiu foi derrubar os muros à esquerda do PS e ergueram um muro à direita do PSD, que é uma coisa extraordinária. Se olharmos para a política portuguesa desde o 25 de Abril, é um feito extraordinário e que só António Costa conseguiu fazer. Agora, eu tenho pena é que o PSD ajude António Costa a fazer isso. Esse é que é o meu problema. O que é que quer dizer com isso? Não, o que eu quero dizer com isto é que o PSD está completamente dividido em relação ao que fazer com o Chega. Eu acho que há críticas legítimas ao Chega, mas acho que há uma coisa que é muito importante o PSD perceber. é que o PSD não pode ter em relação ao Chega a posição que tem o PS. O PSD pode ter divergências com o Chega e seguramente que este terá e deve procurar resolver isso, mas não pode ter a mesma posição em relação ao Chega que tem o PS. E há pessoas no PSD que olham para o Chega da mesma maneira que olham ao PS. E isso é que não pode ser. Quer dizer, isso não pode ser. Tu não achas que esse receio do PSD aumentou nas últimas semanas, depois daquele estudo da Católica, que diz que houve eleitores de direita que se afastaram do PSD por causa do receio em relação ao Chega? Eu não sei, eu não sei até que ponto é que esse estudo, quer dizer, eu lamento, mas eu não tenho confiança absoluta nos estudos que se fazem sobre sondagens e opiniões públicas e opiniões das pessoas. Não tenho. Quer dizer, as pessoas podem querer falar de estudos. Quer dizer, quando nós olhamos para o que as sondagens fizeram em Portugal nos últimos meses, nas eleições autárquicas e nas eleições legislativas, como é que nós podemos ter confiança nestes institutos que fazem estudos? Não faço a mínima ideia quais foram as razões porque houve eleitores que não votaram no PSD. Não sei. Agora, o meu ponto é o seguinte. O PSD não pode tratar o Chega da mesma maneira que trata o PS. Não pode. Porque o PS tem uma estratégia deliberada, que é fortalecer o Chega para enfraquecer o PSD. E o PSD não pode pactuar com essa estratégia que procura enfraquecer o seu próprio partido. Portanto, eu acho que as pessoas do PSD podem ter posições divergentes em relação ao Chega, mas não podem ter a mesma posição que tem o PS. Mas eu queria falar de outro segundo tema em relação ao Chega. O Chega, para todos os efeitos, é um partido que é reconhecido pelo Tribunal Constitucional. Portanto, como um partido que aceita os princípios... Legítimo. Um partido inteiramente legítimo. É um partido que representa, neste momento, cerca de 400 mil eleitores portugueses. Portanto, os boicotes que estão a fazer ao Chega, nomeadamente na Assembleia da República, impedindo que haja um vice-presidente do Chega, acho que é um grande disparate. Porque nós já temos que nos lembrar que o PCP, numa altura que era um partido muito mais antissistema do que há uma vez o Chega foi até hoje, durante a Guerra Fria, em que apoiava claramente os objetivos de uma capital estrangeira contra o regime democrático português, o PCP teve vice-presidente da Assembleia da República. Portanto, isto, mais uma vez, demonstra o comportamento diferente que há em relação à extrema-esquerda e à direita mais radical. E mais, eu até poderia ir mais longe e dizer que acho que o PCP e o Bloco, em muitas coisas, são uma ameaça muito maior ao regime democrático liberal português do que o Chega. E porquê que achas que a sua opinião pública não vê isso? Não sei, porque a opinião pública... E o jornalismo já? Não, porque há... Bom, o jornalismo, claramente, porque o jornalismo é muito mais dominado pelas ideias de esquerda do que por ideias de direita. Depois, o 25 de abril foi feito à esquerda. Portanto, há uma tolerância em relação à extrema-esquerda, que não há uma tolerância em relação à extrema-direita. Não existe em relação à extrema-direita. Por exemplo, vejam, quantos dirigentes do PS, até do PSD, vieram da extrema-esquerda? Eles já estiveram lá um dia. Portanto, eles continuam a ter uma espécie de tolerância e tudo aceitam e tudo desculpam e tudo perdoam à extrema-esquerda, o que não acontece com o Chega. E, mais uma vez, acho que toda a gente à direita está muito enganada se acha que isso só prejudica o Chega. E se prejudica toda a direita, todos os partidos de direita, são prejudicados por estes duplos padrões que existem em Portugal em relação a tudo o que é de esquerda e em relação ao que é de direita. Vasco. Circa sanitária ao Chega e eleições para a vice-presidência da Assembleia da República? Eu talvez começaria pelo seguinte. Na outra dia ouvi a Ana Catarina Mendes a dizer que o Chega era um partido antidemocrático. E, sendo um partido antidemocrático, tudo isto se justifica, não é? Acho que a questão primeira é o Chega é ou não um partido antidemocrático. Mas o João deu resposta a isso ao dizer que o Tribunal Constitucional aceita o Chega? Mas eu iria... Quer dizer, isso é uma aceitação formal. Eu não acho que o Chega seja antidemocrático. Nem sequer acho que o Chega seja um partido anti-regime. É um partido anti-sistema. Muitas vezes a esquerda confunde deliberadamente estas duas coisas. A expressão é deliberadamente. Deliberadamente. Não, claramente é deliberado. Portanto, ser-se anti-sistema significa que não gostamos do status quo, das instituições como elas existem e, no caso concreto do Chega, isso traduz-se no quê? Numa proposta da presidencialização do regime. Mas, quem diz, já foi feito no passado, pelo PRD, quer dizer, vários partidos já advogaram, o PSD, a certa altura, advogaram a presidencialização do regime. Portanto, o Chega é anti-sistema? É anti-sistema, no sentido que não gosta daquilo que existe, da corrupção, etc. É anti-regime? Não. Porque é possível mudar o sistema dentro do regime democrático. Portanto, é um partido antidemocrático? Não é. E se nós clarificarmos isso, então todos estes argumentos caem pelo chão. Não há argumentação. E o que eu acho fascinante é as pessoas, sobretudo à esquerda, mas algumas pessoas à direita vêm dizer, ah, o partido Chega é antidemocrático, sem o provarem. Dizem aquilo que o competente dizer hoje está a chover, ou uma coisa qualquer do jeito. Quando está a sol, espera a sua constituência e isso chega. Pois, isso eu sei que chega, mas como, o que eu acho estranho, pois, é os outros partidos não descerem alto e para o bairro, não é? Vamos lá ter provas disso, porque é que dizem isso? Exatamente. A outra coisa é um partido racista, xenófobo. Vamos lá ver. Eu acho que o Chega em breve vai apresentar um candidato a vice-presidente que... Que é tudo menos de raça branca. Não é branco. E, portanto, eu estou à espera que o resto da Assembleia da República, que não é xenófoba nem racista, o chumbe. Dirão, ah, não está a ser chumbado por não ser branco, está a ser chumbado por ser do Chega. Mas exatamente o que é que o Chega fez, o que é que o Chega advoga que o impede de ter uma representação institucional, sendo o terceiro partido mais votado? Eu não estou a ver, sinceramente. E, portanto, se isto é assim, a quem é que isto serve, digamos assim? Bom, em primeiro lugar, como disse o João, ao Partido Socialista. O Partido Socialista quer fazer o que a direita fez com o Partido Comunista durante 40 anos. E, portanto, ter um partido que é tóxico e depois não se pode aliar o PSD, a iniciativa, não se podem aliar ao Chega. A mesma coisa que aconteceu com o Partido Comunista. Bom, a quem é que isto prejudica? Bem, isto também beneficia o Chega, no sentido que lhe permite crescer pelo menos a curto prazo. Agora, quem é que isto prejudica? Obviamente o PSD. E, a meu ver, o que o PSD tem de fazer, e é evidente que isto é uma questão que devia o PSD, é, antes de mais, ter um discurso que fale para o eleitorado do Chega. Eu ando a dizer isto há pelo menos dois anos. Que não querem que o Chega cresça, o PSD não quer que o Chega cresça. Tudo bem. Então, vão ao encontro... Você está a dizer que o PSD abriu o flanco? Não, estou a dizer que o PSD não tem um discurso para o eleitorado do Chega. E ter um discurso não significa ter as mesmas propostas, mas significa, pelo menos, reconhecer os problemas, os anseios, as preocupações... Os homens todos a deixar de estar no PSD. Claro. E depois propõem outras soluções. Mas, de qualquer forma, parece-me que isto já é tarde demais. Quer dizer, daqui a cinco anos, que é o que realmente conta, o Chega vai estar mais do que consolidado, se tudo lhe correr bem, a iniciativa liberal também, e o PSD é um partido que vale 25 a 30%. E, portanto, se é para haver um governo à direita, esse governo tem de resultar de uma plataforma comum. Portanto, tem de se entender. Bom, vamos então para as nossas... Eu posso dizer mais uma coisa, João? Vamos rapidamente. Acho que o Vasco tocou num ponto central, que é a natureza democrática do Chega. E a comparação com a extrema-esquerda e, sobretudo, com o Partido Comunista. Há um ponto aqui muito importante. O Chega diz sempre que é um partido a favor do regime democrático liberal. Não há uma única vez que se ouça um dirigente do Chega e o André Ventura a dizerem o contrário. Dizem sempre que são a favor deste regime da democracia liberal. O PCP dizia claramente que era contra e diz que é contra a democracia liberal, é um partido revolucionário. O Chega nunca se assumiu como um partido revolucionário. E, portanto, eu concordo precisamente com o Vasco. Quando as pessoas acusam o Chega de um ser antidemocrático, ninguém os obriga a explicar. Então, mas porquê que diz isso? Demonstre o seu argumento. No Publica, há duas semanas, a São José de Almeida escrevia um artigo que dizia a melhor maneira de derrotar o Chega é através de um debate ideológico. É discutir com eles a natureza ideológica do Chega. É o oposto. E isso é que ninguém quer fazer. Porque se levarem o debate para aí, percebem perfeitamente que o Chega é um partido de direita conservadora, com algumas respostas radicais, mas não é anti-sistema nem é contra a democracia. Não é anti-regime. Não é contra a democracia liberal. Sim, não é anti-regime, é anti-sistema. Vamos então para as notas finais, onde os meus convidados de hoje foram buscar o tom afinadinho com que a Marcelo cantou o Grande La Vila Morena em França. João. Eu achei aquilo muito interessante. Quer dizer, ver Marcelo Rebelo de Sousa e Macron. Macron mexia a boca. Calculo que não saiba a letra do Grande La Vila Morena, mas os dois de uma andada, naquela irmandade quase revolucionária. Não sei se Marcelo cantou aquilo para celebrar a maioria absoluta do PS ou em homenagem ao fim da geringonça. É uma coisa que nunca saberemos. Talvez o Marcelo saiba. Eu ainda não percebi porque é que não se cantou o hino nacional e se cantou a Vila Morena. Exatamente. Porque é que não se canta o hino nacional e canta a Vila Morena. Se calhar é o novo hino do regime. Mas depois a outra coisa que é espantosa é quando ainda estamos numa altura em que toda a gente ainda fala e quer impor, sobretudo em França, mas também em Portugal, restrições à população por causa do Covid e da pandemia, ver ali dezenas de pessoas, todas próximas umas das outras, sem máscara, a cantar, de mãos dadas, abraçados, a conversarem próximos uns dos outros. Isto é mais uma vez, na boa tradição francesa, há regras que se aplicam nas ruas para a generalidade da população francesa e depois há outras regras que se aplicam nos palácios da elite política francesa. Vasco, grande da Vila Morena. Pois, como diriam os meus filhos, tive ali um momento cringe a ver aquilo. Quer dizer, uma cena... Não é nada contra a grande da Vila Morena, como você deve perceber, a questão é que no momento que era a solenidade, se calhar, diria o hino nacional. Mas tudo aquilo era patético, não é? Vejam as imagens, veem tudo aquilo patético, retículo. Agora, eu achei isto delicioso por uma razão muito simples. O que o João disse é verdadeiro. Quer dizer, nem ali tinha máscaras, não sei o quê. Eu este fim de semana, este fim de semana, no sábado, foi uma saída de família, fomos ao cinema. E pediram-me o certificado? Pediram-me o certificado e pronto, eu já me conformei com isso. E o cartão de cidadão? Mas pediram-me o cartão de cidadão. A mim também. Pois. Isto não é o corte inglês, já agora, para que fique claro onde foi. Não é o corte inglês. Pedem-te agora o cartão de cidadão, para tu provares que o certificado é teu. Só que isto é inconstitucional. Quer dizer, quem pode pedir o cartão de cidadão, se os agentes da autoridade não é um porteiro. E não é em qualquer circunstância. E não é em qualquer circunstância. Seguramente não é um porteiro. Bom, eu com isso não me conformo. E lá perguntei porquê. Foram-me ditas várias razões. Porque era a saia, porque era... A DG. Exato, a gerência do centro comercial, a gerência do... Mas a resposta fantástica dos funcionários, coitados, que eu reconheço, não têm a culpa, era... Estamos a seguir ordens. Pá, desnecessário. Quer dizer, eu não... Obviamente não respondi que esse argumento caiu em Nuremberg. Quer dizer, o seguir ordens já não é. Mas, quer dizer, ao mesmo tempo que estes novos abusos... E também não sei porquê que o Ministério Público não age já agora. Não é? Porque isto... Enfim. Mas estas violações dos nossos direitos fundamentais... A população portuguesa está-se um bocadinho distintas para isso, mas está tudo a dormir, aparentemente. Mas isto depois, nós vemos a forma como os dirigentes políticos, não é? Quem faz estas regras, agem. Quer dizer, era uma profunda hipocracia. Quer dizer, e era bom que a Malta acordasse. Como se viu neste final de semana, ou melhor, no final de semana passando... Percebemos agora porque é que o Chega é anti-sistema. Claro. Exatamente. E já agora vamos deixá-lo com um deliciado, com essa finadinho tom em que Marcelo Pelo de Sousa cantou o grande Lula Vila Morena. Quanto a nós, voltaremos na próxima segunda-feira. Para o final fica aquele pedido de sempre. Quer colocar um gosto e fazer partilhas nas redes sociais? E também sabe porquê? Aquilo que houve aqui não houve mais lado nenhum. Obrigado e até à próxima segunda-feira. Obrigado e até à próxima. Obrigado e até à próxima. Obrigado e até à próxima.